Tá com a deus dragão? Ah, então eu jogo com o Xiaoming, que é quase um zangjão, velho, tá de boa. A gente vai com ele, vamos com o primo do... é irmão do velho, não é primo, né? Vamos com o Zhao, então, pra gente ver qual é que é. Zhao Ming, o dragão de ferro, governa a Katai do Oeste, a estrada celeste que leva às montanhas da Lamentação. Ele é um experiente defensor de fronteiras que protege a limite o Oeste do Império e mantém os clãs do deserto sob controle. O interesse de Xiaoming em alquimia estimulou a presença de círculos de feiticeiros no reino dele. Mas os irmãos do dragão de ferro temem que a proximidade com o Bokkara pode ter de alguma forma envenenado a mente dele. Efeitos da facção, mais 20% de capacidade máxima de carga para as caravanas, muito bom. Nível dela é recrutado... eita, mais 5 por alquimistas. Manutenção menos 25% para os ogos mercenários. Armadura mais 15% para as unidades corpo a corpo, muito bom. Efeitos do senhor, chance de contrário e ter de magia mais 100%. Manutenção menos 25% para as unidades corpo a corpo, para o exército do senhor. E harmonia mais 3 e yang. Ok, deixa eu só baixar a câmera que vai ter ele falando no começo. Mas vai ter a cutscene agora, então bora. Grande Katai é a terra do Imperador e Dragão Celestial. No passado distante, o Imperador e Dragão fundou esse domínio em meia-tribos humanos que viviam no leste. Para ajudar em seu domínio, ele escolheu uma companheira, o Dragão Lunar. E eles tiveram 9 filhos que tornaram novos governantes das muitas províncias de Katai. Então falta aí 7 senhoras lendares, né? Porque se tem 9 filhos, 9 dragões, tem 2 até agora, falta 7. Dos 9, 4 que se perderam com paro-tempo e a inimizade. Não esquece, agora falta 1. Ziao Ming, o Dragão de Ferro, é mais próximo da mãe, mas seus irmãos o tratam com desconfiança. Ele governa Katai do oeste, porém os esquemas que espreitam no deserto da Péria Dimensional se fortaleceram nos últimos tempos. O poder de um deus pode ajudar a pacificar as regiões e melhorar a posição dele perante os irmãos. Será que essa recompensa era suficiente para atrair até os anjos do caos? Estou indo para o leste a fim de conseguir uma audiência. Faltar um só, então, já que sumiu 4, é isso. Na verdade a matemática está tudo errada, né? Tem 9. A gente tem 2 no jogo, então são 7. Já sumiu 4, faltam 3. Espírito do Urso. Grande Katai, um grande empírio para o oeste, governado por criaturas poderosas, dragões que podem inhabitar a forma humana. A gente tem um grande empírio para o seu poder deus. Nós não temos um interesse em um poder deus. Não tem um interesse em um poder deus contra as forças do caos. Eu sou Miao Ying, o Dragão do Estoram. O que é o deus que eles próprios. Você está aqui para um grande objetivo. Este mapa mostra a energia de todas as coisas. Há uma harmonia. Mas o mundo está desequilibrado. Minha jovem, Shen Zhu, trouxe a luz e a esperança. Ela venceu além das Norskan Mountains, mas foi perdida. Sem ela, sem ela, a escuridão prevalece. E nossa família não tem confort. No, eu sinto a sua perdida. A Tome da Fates não dá para a sua irmã. Ersan sabe que ele assistiu sua fate. Então, por que ele não diz você? Iron Dragon, há desigualdade entre os dragões e os deuses. Se nós salvarmos Ersan, ele vai nos dizer como encontrar Shen Zhu. Deixe-me servir você, poderosos dragões. Eu posso chegar lá, Ersan. Lead você para ele antes de ter tarde. Para um descoberto do seu sangue. O seu destino é nos guiar. As armadas de Cathy devem chegar ao Maelstrom. E marchar no caos. O balanço será restaurado para o mundo, quando Shen Zhu se tornará para você. Nosso objetivo é claro. Para encontrar a irmã perdida, temos que ouvir o testamento de Deus antes que ele passe em mito. Minha irmã assume que é o seu direito ouvir o testamento de Deus. Mas você vai me ajudar a chegar a Ersan primeiro. Eu vou te guiar para o Deus morto. Você requer uma grande legião, e para isso, seus terres tradicionais devem ser tamed. Mãe irmãs sempre tem infestado o deserto de Warpstone. Mas o deus doce de Deus tem emboidado eles. Destrua essas pesquisas de Tlan Eshin. Mais no norte, sua presença de Shenyang tem deixado um vazio de poder, que os rebeiros agora estão se tornando. A insolência. Mãe irmãs, eles devem sofrer os regras do dragão. Uma vez que o deserto seja seu, a torre de Ash She'er vai vir sob o seu domínio. As ruas de caravanas, sob o seu controle, vão te dar as riquezas necessárias para a expediência do Caos. Seja consciente, e os ogres misturam essa pedra para um deus. O que é isso, mano? E ainda mais perto do sul, você vai encontrar mais inimigos que estão tentando invadir. Disharmony, Blights, Grand Cathay, Maite Xiaoming. Se você for encontrar Erson, você tem que restaurar o balanço. Só então, o dragão-emperador vai se olhar com fonte. Eu chego de voltar ao meu poder! Ok, deixa eu só subir a carreira de novo aqui. E deixa eu limpar os pedidos, porque vocês já estão mandando o pedido de senhor de exército aí. Senão, vai ficar os da outra campanha. Eu vou reembolsar todo mundo que pediu para a campanha lá do Yuri, porque aquela campanha já acabou, né? Então, tem porque ficar pedindo mais. Pelo menos por enquanto. Então, esse aqui pode ajeitar... O dos Ogres também, porque eu não sei quando eu vou voltar a jogar de Ogres, então... Estou devolvendo dos Ogres de todo mundo. Reembolsando. Sai do Toraya também já foi. Do Yuri também já foi. A partir daqui, beleza. Aqui... Rebolso tudo. Aqui... Deixa eu fechar isso aqui também. Plow, 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 plow... Beleza. Agora tá certo. Foi. Vamos dar um close naquele buraco. Vamos dar um close naquele buraco. Isso aqui é o Bokarra, velho? Eu achei que o Bokarra não tinha uma forma física. Eu não imagino nada dos Ogres, então... Caraca, que da hora. Mas é um monstro aqui? É vivo esse caralho? Se tá pulsando é porque tá vivo, né? Tá, deixa eu ver aqui a parada. É... O jogo de... O cachorro tá difícil hoje. Deixa eu ver o que tá acontecendo, velho. Não é possível, cara. Porra. Acabei de começar lá. Chega. Vamos lá. Ah, latindo pra nada, mano. Latindo pra nada. Tem nada na rua. A Harmonia. Todos os movimentos de Katai estão relacionados ao Yin e ao Yang. Os bônus e penalidades recebidos também dependem do equilíbrio entre esses dois conceitos. Bússola e Uxing. A bússola de Uxing influencia no fundo dos ventos da magia. Em torno das terras de Katai, os governantes do Império São Vestial podem usar o poder deles para fortalecer as defesas, enriquecer os tesouros da nação ou para repelir magias perigosas em direção ao deserto. A estrada de marfim. As facções de Katai podem enviar caravanas comerciais ao oeste pela perigosa estrada de marfim. Alguns dilemas e desafios ocorrerão no caminho e será preciso superá-los para obter sucesso nas expedições. Ok. Ah, os cara tá jogando lixo aqui, ó. Jogando aqui, ó. Olha esse caldeirão aqui, ó. Vê que tão jogando sangue, carne, osso e caramba prata, mas... Né? Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. No momento a gente tá com... O equilíbrio atual tá 3 Yang, então tem que fazer 3 Yang. Pra segurar as coisas aí. Tudo isso envolve personagens, eventos, construções e tecnologia. Então, construções ING. Como é que a gente faz construções ING? Tá, são essas. ING, na verdade, não é Yang, né? Yang é que eu tô. E o outro é ING. Então eu teria que fazer isso aqui de renda. Pra dar uma equilibrada. Como é que eu não manjo nada das construções de Katai? A gente tô aprendendo tudo agora, véi. Então a gameplay será... Lenta e vagorosa aqui. Posso fazer dessa aqui, né? Que aí já pega a guarnição também. Pra proteger. Faz essa plataforma de arqueiros aqui. Plataforma de fácil manuseio e manutenção posicionadas acima e um pouco atrás da muralha. Uma posição em que os arqueiros experientes obtem grande visão sobre os inimigos. Tranquilo, faz essa daí. Aqui é pra gente liberar os besteiros dos Guerreiros de Jade. Dormitório. Dormitório espalhado pela província que abrigam os Guerreiros de Jade a caminho da Cidade Matriz. Tá, minha província é a Cidade dos Macacos. Que com certeza vai estar aqui o Rei Macaco um dia, né? Com certeza. Porque, pô, Rei Macaco serve do Macaco. Dá pra atacar esse cara aqui. Vamos lá. Vamos lá, porque é a primeira batalha sagrada. Clã Shashin. Tá longe de casa, hein, sumo ceifador. Uau, bela... Bela cidade aqui atrás, hein? Uma bela cidade de fato. Seria muito legal lutar nessas escadarias aqui, velho. Muito legal mesmo. Os visuais de Khatai são uma parada muito da hora, velho. Eu gosto bastante. Como isso flutuou? Como isso flutuou? Enfim... Tá, todas minhas fantarias são Yang e meus Varkersson. Pelo que estou a ver. Fica aqui vocês. Vai ter que deixar eles perto um do outro, né? Pra colocar o equilíbrio das unidades. E eles ganharam esse bônus ali que é... Liderança 12, defesa do corpo ao corpo, mais 12. É sempre legal você deixar a galera... Perto um do outro aí pra equilibrar. Deixa eu dar uma olhada nas unidades aqui. Primeiro no Xiao... Xiao Ming. Bonitinho. Ele é bom! Ele tá... Gostaria, filho! Ele é bom! Irmãos! Ele é bom! Cavaleiros de longa-ma grandiosos E a artilharia é os boi Os boi Que é uma bateria de foguetes aqui, né? Só que esse terreno aqui tá horrível pra usar ela Mas enfim Para os apóstolos Estrela Koukkad Com alegria Marchando como um O Draco Corcel? Pode ser Qual é a mais forte? Os furos do Carlos Warpias? Sei lá Uau! Vocês acertaram um tiro O que a gente tem aqui? Sopro do Dragão Eu quero dar um Sopro do Dragão Ok, ok Legalzinho Cavalry Eles vão perrecer Enfimando as vilãs Olhe, Sopro do Dragão Enfimando o Cofre A construção do Dragão Mas o mais importante na verdade é a transformação do Dragão Shazam carai A donate Concarai Defender Defender Okate Archers Emperação Embraest Whip Ristore Ordem Ordem Guardar Defender Valha O que uma Arca Há A saw Frôquets Esquitet Fátira Esquitet Ainda posso usar magia nessa forma de dragão A dragão chinês é assim mesmo Movimentação pelo menos que eu conheço de mitologia de dragão chinês G opportunidade de dragão chinês Flávia de dragão chinês Flávia de dragão chinês Flávia de dragão Flávia de dragão loi Escrição Ordem e equilíbrio, movendo como o vento! Dragonguard! Entendido! Defendentes de Cathay! Qualquer coisa para Cathay! Quanto mais experiente a artilharia a prisão ficar melhor, na teoria sim É, você sabe, madrugada! A transformação de volta dele está mais natural do que quando ele vai virar dragão Ele só desaparece quando ele vira dragão Mano, eu abaixei aqui o tamanho das unidades, mas parece que não está funcionando Ele acabou em Ultra de novo Eu queria deixar grande, eu não queria deixar Ultra Tipo, não vai dar para mudar aqui, porque eu estou na batalha, mas... Lord of Sang-Yang! Projeto de Cathay! Estou acostumado a jogar com um tamanho grande Ordem e equilíbrio! Como o vento! Marcha em ordens de ordens! Cavalho! Sang-Yang envolve-nos! Marcha em ordens de ordens! Por Decreto Celestial! Quero que você está... muito louco brilhando aí amigo... Mais triga dos ventos ornamentais, quando há um mesmo exército, duas ou mais unidades com esses atributos... O poder do feitiço lançado será maior... Ok... Então, colocar bastante magos em Katai no mesmo exército compensa Pois é, velho, flutuou Aí, Arthur, boa noite Rapaz, se você voar e você tocar o chão, tá errado, velho Ah, regresso, velho Nunca vou entender em filme de super-herói, série de super-herói O cara voa e fica andando, velho Ah, vai tomar no cu, você voa, cara Tá andando por quê, velho? Eu não posso virar de gagão depois que a batalha acabou? Então, tá certo, né, velho Faz sentido isso pra caralho, óbvio, né Aquele cara não vai alcançar, não, velho É, eu não falei que a DC não faz isso, eu falei super-herói geral Você viu falando assim, não, a Marvel faz isso? Ah, eu falei super-herói geral Tá, aqui a gente tem aqui de pós-batalha Executar, venerar Ao fim da batalha agradecemos aos ancestrais Através dessa veneração, obtêm essa harmonia E tanto corpo quanto alma rejuvenescem Vamos venerar, então No trabalho, eles vão encontrar um propósito Uhum Dragão Tentão fazer sendar um pixel pra frente aqui, velho Acho que é que dá Tá, eu vou pegar mais duas Lordas de Hades E eu ganhei aqui um Alquimista Do metal E eu tenho uma caravana Que já, velho Por que eu tenho uma caravana? Não mandei nenhuma Então o cara da caravana, ele sobe de leve Então o cara da caravana, ele sobe de leve Alquimista de Shang-Yang Acabei de começar a campanha, Arthur Primeiro herói é chamado Zhang Zhang Então vai ter que ser Zhang, né Que brilhe a glória, padre Se bem que pode ser Zhang também, né Eu acho que Zhang é um nome meu A casa de Sankar Eu lhe lhe dar de toda a fadda Nossa, como é que é isso? Shugengen Shugengen Sangre Gacônico E eles tem feitiço em Yang E muda a escola de magia Você é de qual escola de magia, minha amiguinha? Yang Tá Só pra eu entender, velho Harmonia no momento está 2 para Yang Vou botar 2 in Aí eu tô construindo essa parada aqui Pra gente estabilizar aí Não vai estabilizar, mas vai faltar um depois Tecnologia Harmonia Harmonia em Harmonia em Estrada de Marfim Estrada de Marfim Não precisa me ensinar sobre caravanas não Que eu já tô ligado como é que é Ameaça geral alta e alta Só desgraça Dá pra recortar outra caravana se quiser Pô, vou mandar ela aqui, ó Vou mandar ela aqui Pra gente ver qual é, velho Vou deixar com a carga de mil Se der pra ganhar retorno disso, maravilha Se não der Paciência Mandei Vou ficar sem dinheiro também pra enviar, né Vila dos Homens Tigres Hum Tem homens tigres no universo de Warhammer? Deve ter, né Ah, diplomacia, que eu não olhei Vamos tentar fazer amizades 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 Acrescente Amizades Amp Amizades Man Amizades 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 Mas pode se mexer rápido aliado Eu creio! Segue o vento de iron Eu vou enviar dois de vocês aqui, um arqueiro para pegar o equilíbrio. Manda eu aqui também, vai. Dois de vocês aqui. Com você aqui. A artilharia pode ficar aqui para atirar no corajoso que tenta bloquear o caminho aqui. Com certeza vai ter algum. Você fica aqui. O arqueiro! O restante que eu vou mandar pelo outro lado aqui. Talvez nem precise, mas vou mandar vocês por aqui. Shen Yang espeliz! Você pode ficar no dois. A máquina espertinha já tá longe de qualquer possível alvo da martilharia. Malandrilson, o que é? Só chegar aí você tomou, amigo Estou assistindo como um Defendem-nos do café Sim Nunca confundi-me se eu esteja atrapalhado Storad steel Reposicionando Celestial fury A arroz A arroz Estou morto A arroz J.T. A arroz e o fogo Estou assistindo como um Nunca confundi-me se eu estou Quando você quer dar uma ordem em cadeia Ao invés de você clicar na unidade Clicar Shift Clica aqui, clica aqui, clica aqui Você pode arrastar um caminho Então tipo, eu quero que ela faça a rota aqui Você segura Shift E vai arrastando para o direito Aí ela vai fazer esse caminho para chegar onde ela está A gente esqueceu que tinha isso Totalmente Mas eu não usava isso no 2 Todos os poderes Ativem os seres Senão por de vocês E Sheng Yang nos envia Nem conquistado Metal e fogo Pensamos em harmonia Na plataforma de pai Ué Então consigo soltar A magia é na rampinha Eu não sei lá, eu não sei. Há harmonias! Defenda o raio! Move em formação! Forma! Foda isso! Vamos lá! Nós vamos! Prazer o raio! Nosso turno! Vamos lá! Meus Elixirs estão prontos! Obliterate-los! Volta-los! Chiranga! Boa! Só dá zoom porque ele não faz nada! Tristeza apenas! Nós estamos prontos! Mais café! Senhor de Sanyang! Ordem e balance! Guidado pelos Ancestores! Prontos como sempre! Move em formação! Pega como um! Guidado pelos Ancestores! Para o Mundo Dragão! Alchemista! Supremo! Faltos como sempre! Pega o reino! Ostrasse! O reino da herói! A equipe da Sanyang! Pega o pegueiro que eu mandei descer aqui! Será que tem como? B fulfilling as armas! As urnas de caten! Calma poesia! Em unicão! Aplausos Aplausos Sorceroso Guidado meus ancestrais Aplausos 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 고 Aplausos 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 E a gente vai deixar o seu Ah, show Tá, opções... Mano, o negócio tava me incomodando muito nesse negócio aqui velho Caraca, mais coisa pros modder ter que fazer Eu percebi isso aqui só depois que eu comecei a ver as review Toda campanha que você jogar, não importa o deus Não importa o aspecto, a raça, o caralho, a 4 Quando você pega o povoado A arte de ocupar, espoilar, apelhar e devastar é a mesma coisa Nos outros jogos, jogos anteriores Sempre que você ia jogar com uma facção Seja Skaven, Império, não sei o que Toda parada de ocupar e espoilar Tinha uma arte especializada feita pra aquela facção Então, ah, ocupar, você vê lá o Skaven Pegando Pedra Dimensional, sei lá E aqui, mano, parece que, sei lá Eles acharam que ia ser melhor deixar tudo igual E não é melhor, né É pequenos detalhes que acaba deixando chato Estilhaço Vorpal A lâmina de cerâmica temperada dessa espada Foi forjada em temperaturas extremas Intensificando o corte É uma incandescência e parece portar até a luz Ataque corpo a corpo mais 8 Força da arma mais 15% Ícone da maldição de fé Sinta encantado, feito com uma bala de canhão Que matou, famigerada do necromante Gabriel do Morte Confero o portador Quando dá os projetos das máquinas de guerra Ok Não tem o controle da província Vamos pegar mais um lance ali, um arqueiro Coloca a patrulha em marcha Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos Viajam mais rápido e mais longe Com os inimigos ingênuos Aplica de movimento mais 5% Antes era 10, hein, saudades Força da arma para a unidade corpo a corpo É bom Armas fabricadas nas províncias do oeste São forjadas a partir dos metais mais poderosos Do deserto da pedra dimensional Bom, agora não precisava colocar isso aqui, né Tira isso daqui, então E é o melhor da cidade Bem melhor É, então A HUD está tudo igual para toda facção Isso é meio chato também Eu sei que isso aí vai ser arrumado por mod Mas eu acho bem preguiçoso isso Porque, tipo Já era diferente, tá ligado? Tecnologia Está tudo vermelho ali Porta facção Tipo Você vai jogar de Nurgle Podia ser um verdinho Slanesh Pô A coisa que mais destaca Um deus do caos do outro São as cores E isso foi tirado deles Sem ser nas unidades Você vai ver aqui na árvore de skill do Senhor de Exército Qualquer um É tudo vermelho A linha que era azul É vermelha A linha que era vermelha Continua vermelha A linha que era de magia Que é amarela E de combate Que era amarela também Continua vermelha Agora Pô, mas está tudo igual Eu gostei Eu gostei Eu espero Agradeço Muitas melhorias Que vieram De campanha Mas tem coisa Que já estava bom E pioraram Encontro de caravana Emboscada Seus patrulheiros descobriram Uma tropa de bandidos Preparando uma emboscada É uma rota alternativa Mas isso atrasará a viagem Muitos dias Contudo Sem elementos surpresos Talvez os inimigos Possam ser derrotados Em um combate frontal Assim a caravana Não se atrasará Enfrentar a emboscada Óbvio Não vou ter medo De Ogres, my lord Jamais Obrigado por receber De 24 meses Matheus Vou apoiar Dois aninhos Desde o primeiro jogo Já tinha Esse mod De você diferenciar O nível da construção De um para o outro E até agora No terceiro Ainda não foi implementado Isso É um negócio simples Só questão de detalhe Mas que ainda assim Não foi colocado Se eu estou Contagando uma caravana Cadê minha caravana? Só vejo um exército Normal aqui Se eu estou Fazendo uma batalha De caravana Por que não colocar Umas caixas Na batalha Pequenos detalhes Como sempre Sim, eu vou criticar Bastante o jogo Agora que eu posso Fazer isso Ok Bonitinho você Muito simpático Que essa cavalaria Aqui É praticamente uma guarda de jade Com lança Ogres, meu lord Muitos como um Move como um Move como um Marchando como um É, nem falar pra você Que nesse aqui Ainda não Não tem muita coisa De mecânica Ou Visual Que eu falei assim Ah, esse aqui veio de um mod Não teve muito desse aqui Ainda não E teve ideias boas No segundo jogo Never conquers Seeking Cathy's foe For the moon dragon Pebble Jade lancers Fight as one Pezant archers For the emperor For Cathy Shenyang Send us Cavalry It is baited March in order Place É, os anões do caos É aquele negócio Que eu falei Quando eu tava jogando Coisa em live Falei que Se lançar a DLC De anões do caos Um dia Não vai tá Nem um pouco Tão completa Quanto Quanto é o mod De tanta unidade Que o mod oferece Pra você De artilharia Demônio Guerreiro Não vai tá Tão completa Quanto eu Tenho certeza Disso Move as wind The emperor Will Defenda Onde 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 A mecanica de caravana é uma batalha de acampamento que você vai estar lutando num mini acampamento, comparado com uma cidade, aonde você vai estar com as mercadorias no meio, se os caras conseguirem chegar na sua mercadoria e pegar o ponto, você perde a mercadoria, o povo perde um pouco do valor dela, porque isso aqui eu tô, assim, a melhor vez que eu jogo de catar é pra valer, tá gente, então eu tô fazendo minhas críticas na hora aqui. Do jeito que a batalha tá aqui agora, parece só mais uma batalha normal, eu não sei que eu tô defendendo uma mercadoria, tá ligado? É legal a mecanica de caravana, mas, pequenos detalhes, sempre. Nem vi a live, mano, tava jogando hack lá com o vigário, o Hellen em Merequim. A gente tava montando um superaprendiz hoje, a gente ia fazer o grupo de superaprendiz pra suscriptor sem fim, né. Passagem a Gnobler pra... Pra caçar nesse útero, né, velho. There must be order. Será que só tem o meu general dele agora, velho? Agora é só perseguir ele. Vai ter que machucar o general dele lá. Aí o bichinho corre, hein, velho. Vai fugir, a linha já tá ali. Tá louco, velho. 54 de velocidade, cavaleiro 66. É 66. É 66. Caraca. Tá, vamos pegar... Liderança. Vem nos ogreiros destruídos. Esses caras podem ser que atacem aqui em Shen Wu, velho. Mas eu vim pra cá primeiro. Pega mais um desse. Mais um arqueiro, talvez? Mas pode ser, vai. Aqui agora no portão. Yang Yun. Tem que fazer alguma coção em... Poder começar a liberar aqui... Atiradores e salavos de ferro. Interessante. Faz liberar a artilharia. Faz o que, vai? Forja de Nangal. Projetada em Nangal, a forja rapidamente se espalhou pelo Império Celestial. Por decreto do Dragão de Jade. Para garantir que toda Katai tivesse acesso ao poder das armas e canhões. Para liberar a artilharia. E aqui eu vou deixar uma pessoinha cuidando pra mim. Que se tá precisando só mais um de Yin. Posso puxar aqui um alguém. Muito foda que o cara é um Sr. Yin. Mas dá a harmonia em Yang, velho. Aí é foda, né? Não, isso que é Yang, na verdade. Harmonia 3 em Yin. Mas vai passar do que eu preciso. Aí é foda. Então pega um Sr. Normal. Só pra defender a cidade, só. Pô, ele também dá a harmonia, velho. Ok, ok. A chance do César tá emboscado, mas 35% presente na região controlada. É interessante isso aqui, mas vai quebrar a harmonia. O Sr. Magistrate toma a charge. A harmonia será feita em algum momento. Só fica aí segurando a cidade pra mim. O Sr. Magistrate está em frente. O Marechal mandou Marechal. Parece criativo. Vou colocar antes o nome dele aqui. Só pra o cara ter um nome. Marechal Show U. Cidade de comandante. Marechal Show U. O Iron Dragão. O Iron Dragão. Defesa inspirada, grande estrategista. Que é promessa de caravana, né? Vontade dos Dragões. Hum... Ah, legal que ele tem uma árvore única de Sr. de Exército, né? Chance de emboscado na caravana, menos 50%. Tá, isso não faz muito sentido. Primeiro nível dá 50% de redução. Segundo, 65%, terceiro, 75%. O negócio começa pulando em 50% e depois pra 15% e depois pra 10%. Não faz muito sentido. Reposição, desgaste reduzido. Aqui faz sentido. Aqui tá pulando de 25% e 25%. Aqui é menos 25%, menos 50% e menos 75%. Agora essa conta maluca aqui, ó. Menos 50%, menos 65%, menos 75%. Custo de evento, atalho de caravana, menos 10%. Capacidade de carga. Capacidade máxima de carga, mais 50% pra caravanas. Acho que eu vou bufar seu Exército, velho. Presença inspiradora. As senhoras que irradiam força, confiança e medo. Incitando seus seguidores a cometerem atos grandiosos ou terríveis. Grande experiência por turno pra unidade, mais 75%. E efeito da hora de liderança do personagem, mais 5%. Boa sorte aí, meu nobre cara da caravana. Você vai obedecer. Então, se eu não posso recrutar Exército, eu tenho que bufar o que eu tenho, né? Por isso que eu tô colocando a vermelha ali. A vermelha, né? A vermelha, né? A vermelha de... Buf de negócio lá. Harmonia in. Estamos com foco em... Atue para restaurar o equilíbrio e a harmonia. Relaxa, jogo. O equilíbrio será restaurado em algum momento. Glorioso, bladletting. Aqui a gente pode resolver. Nós vamos prevalecer. A província expande. Escultor de Jade. O semblante do leão-guardião, talhado com a perfeição a partir do material mais cobiçado e imbuído de raiva e do poder dessa fera. Começou a batalha contra uma unidade de guerreiro de Jade. Nenhum dos recrutos mais 3. Para os unidades de guerreiro de Jade e guerreiro de Jade alabardas. Pergaminho da explosão. Esse pergaminho contém um feitiço vinculado que, quando lido, descarrega uma rajada de luz arcana. Provincia está aí. Escamas resplandescentes. Estava abrindo sobre cada escama dessa malha resplandescente, que o inimigo não consegue nada além de se ofuscar. Amadorou mais 4, defesa do corpo ao corpo mais 5, habilidade passiva e escama resplandescente. Tá, captura duas províncias. Cidade dos macacos, pode tirar esse negócio aqui. Melhor esse aqui para o level 2. Fire e metal. Alchemista deserto. Pode colocar esse aqui também para você, para você ganhar experiência para o exército. Aqui aumenta a mobilidade, que a gente tem que andar muito. Você pode treinar mais pesado, viajar com menos bagagem, comer menos ou dormir mais. Sempre é uma maneira de aproveitar melhor o dia. E aqui eu vou deixar o recrutamento em você, para deixar os dois carinhas aqui. Só para casa eles virem atacar, porque, né, o guarda não está foio ainda. Nem um pouco full. Provavelmente eles vão querer vir para cima. Eles não tem nada que dá crescimento, é o que eu estou vendo. Só renda de comércio. Defesa do corpo a cor, mas sim para exércios locais. Tirar o alcanjo de movimento do inimigo é interessante. Vou colocar esse. Fora que reduz corrupção também. Pode puxar pelo global também, uns arqueiros aí. E aí você fica defendendo para mim. Quando for fazer exército, muda o personagem para as magas depois. Ah, não. Ah, não. Não, não. Não, não, não. Se você criar maga, especifica que você quer maga no começo. É, brincadeira. É, por isso que tem caixa de texto quando resgata. Estão em guarda. Show respeito. Se fizer acordo com vocês, vocês não vão gostar de mim. Quer dizer, ela não vai gostar de mim. Miaoying, através de mim, você tem o favor do imperador Celestial. Salve, salve, irmã. Para o imperador. Café Metam. Ok. Passamos. Encontro de caravana. Patrulha perdida. A caravana se depara com uma patrulha de aliados que havia se perdido há algum tempo. Os guias podem mostrar o caminho de volta às terras aliadas, mas isso atrasará a chegada da caravana do destino original dela. Posso pegar dois besteiros guerreiros de Jade ou três camponeses com lança longa. Eu vou pegar besteiros. Eu tenho dois arqueiros desse exército. Vamos lá, besteiro. Mentor de flecheiros. A Imperatriz Lunar abençoa todas as flechas do Império Celestial. Logo cabe aos nossos artifícios fabricar os projéteis com o máximo de esmero e aos nossos arqueiros acertar todos os disparos. Harmonia mais um win. Munição mais 8% para arqueiros camponeses. Mude a direção da bússola. Crescimento por região em Katai. Esse é interessante. Desgaste extremo aplicado ao exército além do grande Blastião. Blastião, foi Blastião. Interessante isso aqui, hein? Não sei lá, vou colocar pra cá, velho. Pra ganhar crescimento. E aí se eu chegar no máximo, ele... Quanto mais tempo ficar aqui, vai aumentando a força da parada, né? É, eu poderia ir pra cidade do Alquimista ali já. Tá deixando recrutar os canhoneiros aqui já, né? Pega atirador de saraiva de ferro, então. O seu exército no momento tem 7. Mas se eu avançar pra lá... Você provavelmente vai atacar a minha cidade aqui embaixo. É, tá na real, deixa eu recrutar aqui esses canhoneiros. E aqui eu preciso fazer a construção Yan, porque tá bem desequilibrada a parada agora. Vamos fazer a de crescimento. Agência de alistamento operário. Em Katai o trabalho é inobrecedor. A vida é leve e há milhões de operários orgulhosos em fazer progredir a nação. É o que as agências do governo dizem. Parece um país que eu conheço. Crescimento mais 10, custo de construção menos 4% pra todas construções. E harmonia mais 1, Yang. Vamos colocar esse daqui pra ganhar harmonia e Yang também, que eu tô precisando. É só não deixar despirocar toda essa harmonia aí, que dá pra segurar. O deserto alchemista. Caminho das riquezas. Caravana concluída. Caravana liderada por Ming Han vendeu mercadorias em plataforma congelada. A carga, 1000, foi vendida por 3260. Totalmente filacionado o bagulho, né, velho? Essa caravana vai iniciar a jornada de volta para sua capital. A demanda por mercadorias em plataforma congelada será da reduzida, mas voltará a crescer com o tempo. Enquanto sua caravana saia da plataforma congelada, uma bruxa entrega com uma poça de tecido nas suas mãos do comerciante. Cranho de serpigeada. O crânio emana uma persistente névoa gélida que encobre o portador. Resistência de ataques à distância mais 4% pra todas as unidades do exército e desbloqueia o atributo em vídeo de vanguarda. Muito bom. Era mais justo ficar com ele, né, velho? Ele que pegou o item. Ruler do céu. É mais um acampado e a gente consegue chegar lá na próxima turma. Eu desejo de sonhar. Vem até aqui você. Acho que ele não vai te atacar, mas vai que. Só pra você chegar ali perto e dar reforço depois. Os seus serviços são requeridos. Acho que agora eu vou guardar o crescimento pra melhorar o porto aqui. E o nosso mestre de caravana pode colocar buff para... Os guerreiros de jade que você tem 4, né. Isso vem que tem bastante projétil também. Esse aqui buff os arqueiros e os besteiros que eu peguei, né. Inclusive, será que ficou... A galera da caravana aqui que eu peguei no evento? É, estão aqui os besteiros. Show de bola. Show de bola. Então, nesse caso, pode buffar eles aqui. Mira certeira. Desde um camponês honesto até um atirador especialista. Toda a flecha do leste plana com o poder de graças dracônicos. Alcança mais 5% pras arqueiras, besteiros... É... Do dragão celestial e besteiro do dragão de jade. Ó, dos guerreiros de jade. E mais 6% de força de projétil. E mais 6% de força de projétil. É, tô ligado. Isso também de mandar uma só por vez não faz muito sentido. Mas, enfim. Inclusive, pode recolocar... Opa, ela caminha entre nós. Uma mulher idosa vestida de camponesa chama você para perto com o dedo torto. Sem desviar o olhar, ela coloca algo em suas mãos. Curva-se e vai embora. Você está prestes a descartar o que certamente é uma bijuteria sem valor. Quando percebe a lula de prata marcada nela. A marca da Imperatriz. As tropas dizem que ao verem o manto próximo a elas, conseguem se lembrar melhor da harmonia e da ordem pela qual batalham arduamente. Hum... Tá, vamos cercar a cidade aqui. Vamos cercar a cidade aqui. Vamos cercar a cidade aqui. Isso aqui a gente vai ter que cercar por um tempo porque ela tem muralha, né? E aí você fica aqui pra casa ele saia pra atacar. Inclusive, eu posso nomear o meu carinha da caravana. A velocidade e a unidade. A velocidade e a unidade ganha o morto. Vamos lá, senhor de caravana. Posso. Então, deixa eu ver aqui o nome. Mandaram aqui... XIN... 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 PING... A lá. Esse é o meu primeiro senhor de caravana. Eu não sou um escravo. Ele foi escolhido por inimigos. Tá aqui. Pode melhorar pra liberar os besteiros agora. E deixa eu ver... Neus Recrutos mais controle... Seria interessante. Boa hora de missão também seria bem interessante, mas por enquanto dá pra esperar, velho. Vamos colocar... deixa eu ver... É que só mais dois níveis de recruta não me ajuda muito, mas custo de construção reduzido pra província e crescimento é muito bom. Então, vou colocar YES. Testo de Iron! Boa, é que é o total de caravana. Idealista Ocidental. Ah, e de acordo com o segredo que você pega... As unidades da caravana mudam, velho. Aliança com o Ogro. Os pontos de lealdade obtidos mais 5% por aliança com os reinos ogreiros. Os exércitos da caravana do senhor incluem unidades de ogro mercenários. E essa aqui tem unidades do Império. Interessante. A caravana esse mês passa muito tempo nas Nações do Oeste. A familiaridade é tão grande que ele prefere a companhia dos forasteiros do que de seus próprios compatriotas. Percebe-se. Relações maiores com o Império. Olha esse do Império aqui. Vamos ver o nome pra você, meu querido. Cadê, cadê, cadê? Esse aqui é o... Shin... Hellring. Beleza. Posso mandar ela pra um lugar já? Posso, enquanto o outro tá de boa. Dois mil aqui embaixo. A ameaça no começo que tá alta, mas... Dá pra tentar. Vou enviar gastando 1.200 que é o máximo que eu consigo no momento. Só vai, caravana. A ameaça e a unidade. Interessante vai te costurar. Passa aí. Acho que eles vão querer atacar a gente de campo aberto. Ah, tá aqui não. Eu sei que dá mais renda, mas tranquilo, a gente vai fazendo essas aqui primeiro. Deixa o Senhor de Caravana subir de leve, porque a viagem lá pra longe é muito longe. Depois que ele estiver forte, aí eles podem atravessar o mundo, velho. Pergaminho de astromancia. Os olhos dessas antigas relíquias conseguem prever o futuro, pois elas mapeiam as estrelas que brilharão no céu de Katai nos próximos séculos. Usos de magia é menos 10% para feitiços super lançados. Chance de erro de magia base é menos 15%. Eu quero isso aí, velho. É bem melhor do que eu tô usando aqui. Glória. Ainda mais que a gente já tá com uma torre, né? Hum... Acho que vou esperar mais um turno. Teste de arroz! A comida e restos são feitos! Advança! A briga! Obrigado pelo follow, seja bem-vindo. A briga! 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 Ogros, meu senhor! Eu não sou esclavo! O Ogros está conosco! Ih, rapaz, olha o sumo ceifador aí. Agora não dá pra enrolar. Agora a gente está em equilíbrio. A harmonia traz união, e a união gera eficiência. De forma implícita, os guerreiros do vento e do campo aprendem a confiar nos outros. Pois cada um representa a vontade do Imperador Dragão, unida em uma só tropa. A harmonia mais um Yang, e dança mais quatro para as unidades de camponeses com lanças longas. Harmonia está equilibrada em Yang, estão unidos. Muito bom. Agora fodeu porque... É, isso aqui não dá nada, então. Vamos pra essa aqui. E agora vamos atacar esse cara aqui porque o sumo ceifador já está vindo tarada atrás de mim ali. Tá, deixa eu ver aqui. Essa ponte do meio é muito massa, velho. Essa cidade inteira é mais massa do que a batalha que você luta na muralha, velho. Falando apenas verdades aqui agora. É muito mais legal essa cidade aqui do que a batalha que você luta na muralha que deveria ser foda. Como é que chega aqui? Ah, pra ali. Tá, fica dois de vocês aqui. Dois aqui. Dois aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês são o grupo 1 de invasão. Fica aqui você também. Grupo 1 de invasão. Grupo 2. Como sempre. Pode ficar aqui com o grupo 2. Pode ficar aqui com o grupo 2. Voadores. Fica aqui. Minha artilharia... Vou deixar você aqui no meio, né? Se tiver alguém deles aqui moscando... Vai tomar. Dragonguard! E não é que tem? Arqueiros. Vocês não tem alcance aqui não, né? Não, show. Vem pra cá e vem pra cá. Você coloca a torre aqui e aqui. Você coloca a torre aqui. E aqui. Avança pra cá. Exatamente. Minha coletânea de Warhammer vai ser tipo aquela coletânea de Skyrim lá, sinistra. que para tudo que vai atacar meu norte. Desculpa aí. Desculpa aí, Exelminha. Eu nem ouvi você fazendo seu discurso. Me perdoe. Virar o dragão e atacar os aralhos aqui dentro. Quebrada. Vamos parar quando vocês atacam os caras aqui, velho. Quem precisa de torre de cerco quando você é a porra de um dragão né velho Que que é isso? Invoca a comunidade de guerreiros ancestrais Invoquei todos Que que é isso? Que magia é essa, parceiro? Para a lua, dragão! Rápido, bateria! Espira longa! Abre os dragões! Quarta, ferro e ferro! 30 segundos Reforços da superfície Abre os dragões! Traga a harmonia! Traga a harmonia! Mexa como o vento! Sorcero como o outcaste! Xen Yang, venced por dragões! Para a lua, dragão! Se procurando elementos! Tá saindo aí vocês! Pô, a minha artilharia tá trolando pesada aqui É vocês aqui arqueiros, podem subir por aqui Derreteiro, mas foi a tempo de tomar... Toma! Serviu de distração Divertores do caté! Move em formação! Marcha em ordem de rampa! Não se preocupe! Não se preocupe! Move em formação! Marchando como um! Quero ver sobrar gente nessa batalha Pra lutar depois contra os conservadores Vai morrer gente, coronel! Desce aqui você Celestial Fury Vem! 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 Queria jogar de ladinha com a magia Tipo assim Você pode pegar aqueles besteiros que estão sozinhos lá atrás No externo Duas grãos em harmonio Espírito e fogo Arte de�지 Por doido Não se preocupe... Excelente, peraite doى startup Em! Esretende Onde inventa Peçores de Peçores! Eu sou o inimigo! Eu sou o meu Decreto Celestial! Xen-Yan, mova-nos como vinte! Os meus ancestrais, eles vão morrer! As minhas escondidas! Eu vou atirar em quem estiver lá em baixo! Eu vou atirar em quem estiver lá em baixo! Sim, verdadeiro! Não se preocupe! Obrigado por suas emoções! Warrion! Eu vou atirar em quem estiver lá em baixo! Eu vou atirar em quem estiver lá em baixo! Eu vou atirar em que eu vou atirar em quem estiver lá em baixo! Jardim, Warrion! Me move em formação... Para o Emperor! Para o Emperor! Para o Emperor! Brinha luz para a escuridão! Arceiros é orçados! Guerreiros! Vem em temperos e regressos! Escreve-nos! Ouça o que seja o que estiver lá em baixo! Eu acho que eu acho que é um mole aqui Inordered ranks! More cafe! Orm-magnóstico-conselho! The Celestial Faithful! King Warriors! O CELESTIO FAITHFUL! O CELESTIO FAITHFUL! Sorcero de segredos! Formeiros! Vindo e fogo! Com alegria! Marchando como um! Ataca em unizão! Marchando como um! Sorcero! O CELESTIO FAITHFUL! Ataca ali onde eu pedi, por favor! Para o Emperor! CELESTIO FAITHFUL! A CELESTIO FAITHFUL! A CELESTIO FAITHFUL! A CELESTIO FAITHFUL! Dê-nos um cuidado! Nos enviareceu! Amado! Voltamos como um! Entra-se! Para o Emperor! Diga-se para o ataca! A bola dessa arma é bem legal Trabucão Porra, esses caras estão só franqueados e não morrem Tá foda Vou tentar com minha artilharia ali Boa, boa, boa Eu enlheço a luz O que é que se requer Os caras são franqueados Prova-se a informação Apenas a visão para os caras Apenas a visão para os caras Apenas a visão para os caras Apenas a espelha Jardim Aos O que é que tinha essa aqui hein Caraca Mas a gente vai ter começado a recuar quando não precisar perder a muralha Dá pra escolher tranquilamente, deixa eu ver como é que existe um ponto aqui Depois provavelmente eu vou ter que defender aqui alguma coisa né Ah, é bom po Se você conseguir isolar os caras pra eles terem que vir por essa ponte aqui Se você põe arqueira aqui em cima é uma belezinha velho Eu vou virar o arqueira Ah Aos 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 Aos